Uma exposição que reúne uma verdadeira coletânea de cartas e documentos de concessões de radiodifusão, destacando as relações de poder nas concessões públicas. Assim, é a exposição O Coronelismo Eletrônico, que traz um panorama do processo de comunicação no país. A história das concessões que a gente pode ver na exposição, ela mostra que desde 1930, nas primeiras concessões, a instrumentalização dos veículos de mídia foi uma pauta para a obtenção de outorgas. E isso nunca foi combatido. A gente conseguiu democratizar a sociedade em vários ambientes. No entanto, de 1985 para cá, aconteceu inclusive uma situação mais exótica, ou pelo menos particular, que é específica do modelo brasileiro. A gente vive um momento no qual o mercado também é patrão do Estado. E que há uma confusão muito grande entre o que é serviço público e radiodifusão. É um serviço fundamentalmente público e de interesse público, coletivo, fundamental para a democracia. E esse serviço de interesse público está, usualmente, a serviço de interesses privados, de grupos políticos, religiosos e também empresariais. Para a universidade, para o PPGcom, é super importante, dentro da linha da pesquisa da economia política, da comunicação, trazer esta reflexão para um país que se constituiu a partir da mídia. E agora, o que a gente começa a ver, a ter acesso através de documentos, e esses documentos são importantíssimos para a nossa história, são importantíssimos para nós entendermos toda a nossa dinâmica e a nossa sociedade, das formas de concessão de quem são os atores, como é que esses atores politicamente atuam e como a mídia, de certa maneira, vai ter um papel central na história e no destino do país em vários momentos históricos. A mostra que é itinerante traz o debate sobre otorgas de rádio e televisão como moeda de troca. Os dados apresentados são reflexos de três anos de pesquisas em mais de 100 cidades brasileiras. A exposição que nós trazemos aqui, nós explicamos, primeiro, o que é o coronelismo eletrônico e, ao mesmo tempo, nós também trazemos documentos de bastidores. A gente fala bastante sobre a comunicação no Brasil, de quem são os donos, mas a gente não conhece os bastidores do processo de concessões, que é bem importante deixar claro, as concessões são públicas, né? Então, elas pertencem a todo mundo, a todas as pessoas, a todos os brasileiros, mas elas são otorgadas para determinados grupos. E o próprio Estado desconhece essa realidade, não sabem quem são os donos, né? Então, a gente tenta trazer aqui um pouco dessa reflexão sobre o público e o privado. A Universidade recebe essas duas pesquisadoras, o programa de pós-graduação em comunicação está de parabéns e a UFP agradece por fazer parte desse itinerário, dessa exposição itinerante. Nós levaremos para os quatro campos fora de sede, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. Ela já foi concebida com essa proposta, quando ela chegou aqui, já tinha essa perspectiva de nós levarmos para os outros campos e promover essa mesma discussão. Teresina é a quinta cidade do país a receber a mostra que tem em sua programação um minicurso sobre coronelismo eletrônico, com abordagem especial sobre as heranças deixadas desse sistema. Esse é um momento efervescente. Por quê? Por que nós estamos passando por uma mudança de estrutura política que a gente não sabe as consequências que vão ter? Então, é um momento sensível, necessário, fundamental para que se discutam as concessões, já que a grande discussão do momento é qual é o papel que a mídia está exercendo dentro desse quadro político atual, né? Que poder é esse que exerce a mídia? E dentro desse poder que exerce a mídia, o poder que foi dado a essas concessões ao longo do tempo, como é que eram dadas essas concessões? Então, trazer isso para a Universidade Federal do Piauí, como as outras universidades que já receberam, é fundamental. Obrigado.